Então bem gente, estamos aqui novamente para apresentar uma M22 zero quilômetro tirada da caixa agora, tá? Comprei na minha conta do mundo da carabina para um amigo e para nossa surpresa veio um novo modelo, a gente não esperava esse modelo, tá? Então, essa aqui vem com o manômetro aqui da válvula, tá? Mostra em que pressão a válvula está trabalhando, tá? Essa aqui está regulada entre 140 e 150 bar, tá? A carabina está com 250 bar. Tá? E antes que me pergunte se pode pôr 250 bar, está aqui, eu vou mostrar. Tanto a M22 como o P10. Telefone é ruim de focar. Telefone é ruim de focar. A minha mãe não vai focar. Tá, mas é 25 MPa, tá? Ou 250 bar. Eu vou deixar o celular gravando aqui. Essa carabina tem mais vantagens sobre a antiga. Aqui, ó, não vai focar também, mas aqui tem um parafusinho que serve para esvaziar o reservatório dela. É muito prático, tá? Então vou colocar o celular aqui para pegar o cronógrafo. Quero ver como é que funciona a válvula reguladora dela de fábrica, tá? Vai tremer um pouco a imagem, mas vou ter que colocar o celular aí mesmo, não tem o que fazer. Novecentos e quinze. Novecentos e oito. Novecentos e doze. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.